Guimarães passou testemunho a Kozitsch e Marseille, as cidades que em 2013 serão capitais europeias da cultura. A cerimónia realizou-se no pavilhão multiusos com o jogador do Vitória, Milan Lalkovich, a acompanhar o diretor artístico de Kozitsch 2013, mas a dar conta do seu afeto pelo clube Guimarães. A Organização da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012 mereceu o elogio do Governo na mensagem deixada pelo Secretário de Estado da Cultura. Guimarães mostrou que está presente e que tem futuro. Cidade de dimensão média, em termos populacionais, mostrou-se cidade grande, orgulho de Portugal e protagonista europeia de mérito. Durante um ano, os vimarãenses, todos os vimarãenses, tiveram o privilégio e o orgulho de ser parte de um projeto cultural inteligente, plural, contemporâneo. Guimarães cumpriu o compromisso de representar Portugal ao organizar a Capital Europeia da Cultura, conjugando criação com a regeneração urbana. Cinco anos envolvidos, após o início da aventura que a Capital Europeia da Cultura representa, podemos dizer que cumprimos. E este sentimento do dever cumprido faz-nos felizes. A todos que aqui estão, mas também aos demais vimarãenses que não puderam vir. O nosso sincero obrigado. Com a passagem do testemunho, Guimarães está no princípio e no fim do projeto. Ficámos com um território mais apetrechado com parcerias para a cultura. Um território mais consciente de que a solidariedade se revaloriza tão bem pela colaboração em processos artísticos e culturais. Guimarães viveu a utopia da sua Capital da Cultura na realidade do seu dia-a-dia. Feu-lhe com inovação e com realismo, com entusiasmo e criatividade. O espetáculo Então Ficamos rematou a cerimónia de passagem de testemunho de Guimarães às duas cidades que serão capitais europeias da cultura. Em 2013, 600 pessoas tiveram em palco a participar numa manifestação artística multifacetada em resultado do trabalho da área de comunidade. Eu adorei o espetáculo, foi lindíssimo. Foi realmente um arranque final do Guimarães de 2012. Estou encantado. Vou dar uma cheia. Estava bonito. Enfim, é uma coisa fora do vulgar e pronto, acabou. Infelizmente acabou o espetáculo e acabou a Capital. Foi bom para toda a gente e para Guimarães, essencialmente. Foi espetacular. Foi uma coisa muito... Quer dizer, achei que foi bonito. Muito importante, não é? Quer dizer, para não ter palavras para descrever o que é que assisti. Ah, foi incrível, foi incrível. Isto é a prova da... Como é que eu... Eu nem sei bem ainda dizer as palavras todas, mas é a prova do envolvimento da comunidade do Vimarãense. Realmente esta Capital Europeia de Cultura e eu que assisti a outra, nomeadamente a do Porto, teve uma diferença brutal, que foi o envolvimento dos Guimarãenses e os Guimarãenses serem tomado conta disto. Foi excepcional este espetáculo. Eu penso que correu bem para aquilo que era o envolvimento dos cidadãos. Há quem não tenha gostado, porventura, porventura poucos, mas a verdade é que ali esteve um pouco representado tudo aquilo que é Guimarães, o seu povo, as suas tradições, os períodos difíceis que passaram. Vamos embora, o nosso encontro pode-se tornar desagradável. Vamos embora, vamos embora. Este material não é facilmente digerível. Vamos embora, vamos embora. Aqui se falará da realidade insuportável. O mais desagradável que é possível. Vamos embora, vamos embora. Por que é que não ficamos sossegados, acomodados, reconfortados, distraídos? Tenho dinheiro. O salário mínimo é muito lindo, mas com a família toda para alimentar. E com tudo sempre aumentar, não dá nem mais despesas. Veja uma cadeira, que está tão cara, que nem um dos salários a conseguir pagar. O salário mínimo é muito importante.